E aí tá, se o Dom Pedro tivesse uma bike ia ser assim ó, opa, calçada do Lorena, é ó, a gente sai pra pedalar e ó o que a gente faz, empurra, quase não tá escorregando com a sapatinha, ah não, nem um pouquinho, vai lá, vambora, ainda bem que construíram uns 300 anos o caminho pra gente passar aqui hoje, né, sim, tranquilo, valeu. Oi mãe, oi pai, um beijo, eu amo vocês. E aí, vamos em frente. E continua a descida. Descidinha bem, escorregadia. Se tivesse cinco caras machos, era capaz de descer pedalando, mas como esse não é o nosso forte, tipo, a gente é macho, só que a gente não é viciado também, né, a gente não exagera. É o Dal Rio, pode crer. É. Vou mostrar o que acontece se brecar, ó. Não breca. Fala galera, vou fazer um down pro cartão. Falou.